Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal, aqui que eu vos falo a Sirene e hoje eu trouxe uma make somente usando produtos de farmácia, usando produtos baratinhos, uma make super fácil de fazer, onde eu mostro para vocês os meus produtos de farmácia favoritos, mostrando que não precisa se usar produtos caros para ter um resultado bom na maquiagem, né gente? E são produtos assim, não são produtos baratinhos, de baixa qualidade, são produtos de farmácia que não custam caro, mas que tem alguma qualidade, tá? Então esse é o resultado final da make, eu adorei, se vocês querem saber como eu fiz a make, que produtos eu usei, continue assistindo o vídeo. Eu comecei aplicando um cero hidratante na minha pele, como sempre, como primer eu usei esse filtro solar da Australia Gold, ele tem fator de proteção 50, ele tem um pouquinho de cor e ele é um filtro solar mineral com antioxidante, enfim, as reviews dele são muito boas, eu estou usando hoje pela primeira vez, na verdade, eu gostei bastante do efeito que deu na pele, tá? Deu uma alisada bem legal na pele. Base, gente, a minha favorita de farmácia é essa daqui, é a True Matte Super Blendable Makeup, tá? A minha cor é a Natural Beige W4, que é uma cor ótima, é uma base de alta cobertura, só não estou usando ela muito, porque eu estou dando preferência para bases mais fluídas, mas é uma base excelente e eu uso ela há muitos anos já, né, não estou usando agora, mas há muitos anos que eu tenho essa base, porém, hoje eu vou usar essa base da Maybelline, tá? Que é a Maybelline Foundation, que é uma base de alta cobertura também, gostei bastante, usei umas duas vezes só, não fiz vídeo com ela ainda, então eu trouxe aqui para mostrar para vocês também, ela custa não mais que 12 dólares também, tá? Ela promete alta cobertura e promete durar bastante, tá, gente? Estou aplicando com esse pincel Xing Ling aqui, gente, eu comprei esse pincel da China e eu não gosto muito de comprar coisa da China, mas isso foi uma coisa que valeu muito a pena, eu adoro esse pincel. Olha, é uma base excelente cobertura, adoro, ela não cobriu tudo aqui, ó, tem as minhas marcas de sol aqui, ela não está cobrindo tudo, mas aí a gente vai fazer com o corretivo agora, né? Meu corretivo de farmácia favorito há muito tempo também é o Age Rewind, da Maybelline também, tá? Na cor Neutralizer, ele também tem tratamento, mas hoje eu quero mostrar para vocês um corretivo que eu comprei há pouco tempo e eu estou adorando, que é esse da Sephora, tá? Ele é um corretivo Serum Bright Future Gel Serum, ele tem tratamento também e na cor Custard, ele custa, se eu não me engano, custou 14 dólares, então, assim, não é dos mais caros, não é do baratinho também, Esse da Maybelline custa 7, mas eu gosto mais do acabamento e da durabilidade da Sephora, tá? Também da cor, adorei esse corretivo, gente, é muito parecido com o corretivo da Nars, até a cor é a mesma, né? Custard. Ele não acumula nas linhas, ele tem uma cobertura boa, ele não resseca, então eu estou super impressionada e eu queria mostrar para vocês aqui também. E eu vou, né, aplicar ele com a minha esponja favorita de farmácia, que é da Real Techniques, essa esponja é maravilhosa e ela é bem baratinha. Olha só, agora já descobriu melhor, né? Ó, gente, de farmácia, esse aqui é muito bom, é um pó queridinho de várias pessoas e ele realmente desempenha bem, tá? Pelo preço, pelo tanto de produto que tem aqui, acho que ele custa 8 dólares, isso aqui se usa acho que uns 5 anos mais ou menos, né? Só que para ser bem sincera com vocês, eu não uso tanto porque ele realmente tem um cheiro forte de perfume, assim, que não me agrada muito, tá? Mas o desempenho dele é muito bom, especialmente agora na gravidez, gente, esses cheiros muito fortes assim me enjoam, eu estou usando para vocês, hein? Olha só, ele assenta bem o corretivo, tá? Ele não pesa, é um pó excelente, é o único defeito que eu não uso ele sempre, que ele inclusive vai para desapego logo, é o cheiro. Agora eu quero fazer contorno já, antes de fazer o olho, né? Vou fazer um contorno aqui para não ficar com a cara tão, né? Achatada. Eu queria mostrar esse contorno para vocês, gente, da Physicians Formula. Eu adoro ele, eu não uso, não usava muito ele, voltei a usar há pouco tempo, tá? Mas o que mais me agrada nele é a textura, ele tem uma textura, ele é o Butter Bronze, Butter quer dizer que é a manteiga, né? Lógico que você sabe. Então, ele tem essa textura, assim, bem macia, né? Os produtos da Physicians Formula, eles todos têm bons ingredientes e tratamento e tal, né? Então, eu gosto bastante, olha, ele é um bronzer que você pode fazer contorno e pode usar como bronzer também, né? Ele é mate e ele tem um cheirinho de coco, né? Maravilhoso. Essa cor aqui é a cor 6676. Ele chama Murumuru Butter Bronze. Agora, prime de olho de farmácia, eu estou sem nenhum no momento. Então, eu vou usar esse lápis da NYX, quem se lembra, né? Do velho e bom lápis da NYX que se usava antigamente para fazer... Se usava como prime, então a gente vai usar ele hoje. Esse lápis de olho está tão antigo, gente, que até vou ver se ele vai funcionar bem hoje aqui, tá? O legal desse lápis é que ele acentua, né? As cores das sombras. E como cor de transição, uma coisa que eu sempre faço, eu mostro aqui para vocês, eu vou usar o bronzer mesmo que eu usei para bronzear o rosto. Eu vou fazer o shape aqui do meu olho, né? O que eu acho que é bem mais fácil. Deixa eu aproximar vocês aqui. E eu vou passar abaixo também, tá? Sombra de farmácia, gente, essa aqui é uma das minhas favoritas, tá? É... Eu não uso tanto como deveria. É a Metallic Shadow Studio da... Studio Secrets. Então, elas são essas duas cores lindas, metálicas aqui, super pigmentadas. Acho que eu usei uma vez só, gente. É uma tristeza, né? A gente tem muita make, às vezes. A gente não usa tanto quanto a gente deveria, né? Certas coisas. Então, eu vou passar essa mais clarinha, mais para dentro do olho e essa aqui mais para fora. E agora eu vou botar com o pincel de esfumar e vamos dar uma esfumada aqui, ó. A gente vai usar essa paleta de contorno aqui, da Wet n Wild, para fazer o olho também, tá? Então, eu vou passar primeiro a cor mais escura, essa aqui, para poder esfumar mais aqui em cima. E vou passar a cor mais clara para iluminar abaixo da sobrancelha. Essa cor amareladinha, gente, também ela serve bastante. Ela é maravilhosa para fazer aqui abaixo do olho, tá? Então, até vou passar um pouco agora, porque caiu a sombra. Só um pouquinho mais de pó amarelo aqui, ó. Para dar mais uma iluminada. Quero passar um pouco dessa mais clarinha aqui, abaixo aqui da linha d'água também, ó. Lápis de olho preto, gente, eu gosto bastante do Silquíssimo da L'Oreal, mas eu estou sem ele aqui no momento, só estou com esse azul aqui. Então, eu vou usar esse da Contém 1g, tá? O super preto. Para passar na linha d'água. Eu também vou usar esse pincelzinho aqui para dar uma esfumada aqui no cantinho, tá? Agora, o delineador dos meus favoritos é esse da Catrice, gente. Ele custa, eu acho, 2 dólares. É o I-Matic Deep Liner. E também vou aplicar meu rímel favorito de farmácia, que é esse daqui, da Maybelline, The Fine Lash. Eu já uso esse rímel, gente, faz muitos anos. Então, ele é ainda o meu favorito. Tem outros farmácios que eu gosto, mas esse aqui ainda é o meu favorito. Prontinho, já apliquei os cílios puxiços também, que são os meus cílios da Ardell. São de farmácia, são os meus favoritos. Agora, a gente vai terminar de fazer o rosto. Vou passar o blush. Meu blush favorito é esse, da Milani. Apesar de eu não gostar tanto da durabilidade dele, gente, eu acho a cor dele linda, maravilhosa. Eu amo esse glow que ele dá, assim, no rosto. Olha, que lindo. Iluminador, eu não tenho, assim, um muito favorito de farmácia. Eu tenho esse, da Wet Wild, e um monte de gente gosta dele, mas eu não acho ele tão maravilhoso assim, tá? Eu vou usar ele pra vocês verem aí o que vocês acham. Eu acho que ele não dá aquele brilho todo, assim, né? Esse também não é ruim, não. Vou passar aqui no nariz também. Vou passar ele aqui dentro do... Aqui, pra dar uma iluminada também, ó. Aqui, aqui. Aí, batom, sem sombra de dúvida, os meus favoritos são os da Milani, os líquidos da Milani. Eu não uso ele o suficiente, o tanto que eu devia usar, porque eu adoro, eu acho eles maravilhosos. E hoje, eu acho que combina mais com essa make e essa cor aqui, que é o Chromaric Addict. Prontinho, gente, essa make final. É só usando produtos de farmácia, mas vocês podem ver que o acabamento tá, um acabamento meio que rica, né? Ficou super bonito. Pra vocês verem que não precisa gastar muito dinheiro pra ter um resultado legal na make. É, eu vou ficar com essa base mais ou menos umas 4, 5 horas hoje. Agora já é tarde, mas eu tenho umas coisas pra fazer, ainda vou no supermercado. Aí eu vou fazer um update pra você da base, pra ver a durabilidade e tudo mais, tá? Então, até daqui a pouco. Olá, amores. Tô de volta. Eu acabei não saindo hoje, eu fiquei em casa o dia todo, tava gravando vídeo, aí eu decidi gravar outro vídeo e acabou que o dia passou e eu não consegui sair de casa. Eu vim aqui fazer o update agora, antes de remover a maquiagem. Eu tô com ela mais ou menos 6 horas. É o seguinte, gente, essa base é maravilhosa. Se você tem pele oleosa, você vai gostar mais ainda porque ela fica bem sequinha, olha. Vou chegar bem perto pra vocês verem que eu tenho linha de expressão e ela não acumulou nas linhas. Não acumulou aqui. Tá vendo? Corretivo maravilhoso também, olha só. Borrou um pouquinho aqui o meu lápis de olho só, né? Mas o resto da maquiagem, gente, tá maravilhoso. Inclusive, eu retiro que eu falei desse iluminador, acho que eu não usei ele o suficiente. Acabei falando que eu não gostava tanto dele, mas, gente, iluminador é bom demais, olha. Ele não é nada exagerado, assim, ele tem um brilho discreto, mas eficiente, sabe? Então, vou falar aqui o nome dele direito, né? Wet n Wild Mega Glow Highlight Powder. Essa cor é a Precious Petals. Então, é isso. Essa é a prova que uma maquiagem baratinha, com produtos de farmácia, produtos bem acessíveis, você consegue fazer uma maquiagem linda, maravilhosa. O batom é novo, né? Eu passei outro batom. Passei uma combinação que faz tempo que eu não passava, gente. Eu adoro essa combinação aqui. É o Ofélia, da Kat Von D, e esse brilho da Nars, o Orgasm, da Nars, que eu adoro também. Esse brilho é lindo. Então, ele dá esse resultado aqui, que eu amo. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de dar aquele like, não paga nada. É só clicar lá, que vai me ajudar bastante, tá bom? Super beijo, fique com Deus. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!